Aqui era um veículo Gol, três motocicletas, três motos, aqui desse residencial Paratibe, número 115. Agora o que aconteceu? Um incêndio criminoso. Durante a madrugada, os moradores desse condomínio aqui acordaram no desespero. Era fogo por tudo que é canto. Acordei debaixo de chuva, primeiro uma explosão, segundo três explosões seguidas, aí quando tentei salvar menino, cachorro e pulamos por trás. Infelizmente pessoas agem dessa forma, trazendo a infelicidade e a desgraça para as famílias, para trabalhadores. Você atribuiu o que a isso? Maldade. Agora vê o seguinte, você não tinha inimigos, seu carro queimou, seu carro estava próximo às motos. Isso, a pessoa foi nas motos. Os proprietários dessas motos, por exemplo, são moradores daqui do condomínio. Alguém tem algum, será que algum deles dessa moto aqui não tem um inimigo e eles quiseram exatamente só prejudicar ele, terminou por consequência dos veículos de estarem um próximo ao outro, ter queimado o seu também? Não, não, o meu vizinho é estudante de direito, menino bom, Robertinho, é um menino de procedência, o meu vizinho de cima também, um cara tranquilo, casado, um menino bom, pacífico, maldade mesmo, eu creio que inveja, não sei, sei lá. Você trabalha com ela? Trabalho com ela, sou estudante de direito. A gente estava estagiando, eu ia trabalhar nela. Estou com dificuldade, uma motozinha para trabalhar, para... Não, 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 não Obrigado.